Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver? Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer